Gente, recentemente eu fiz um sabrage, né, tirar a cabeça aqui da champanhe, eu fiz com isso aqui, ó, com uma taça de champanhe, tá? E aí eu não expliquei, com a taça de vinho, e aí eu não expliquei pra vocês como fazer, eu só mostrei. Então muita gente pediu, ah, como é que faz? E eu vou explicar pra vocês hoje como é que faz. Então assim, pega a garrafa de champanhe, né, champanhe vocês sabem, tem que imidar a região da champanhe. Não sei se dá pra fazer com espumante, mas depois vocês tentam aí em casa, espumante, lambrusco, italiano, né, aquela coisa toda. Não sou entendedor, tá? Mas eu acho legal abrir, porque é bem impressionante, assim, fazer esse tipo de coisa com os amigos, todo mundo fica, ó, então vou ensinar pra vocês como faz. Vocês tiram aquela parte aqui, eu já tirei, o rótulo aqui, né, tiram aquela. Por quê? Porque tem que ficar a amostra, chega aqui, Luizão, ó, tem que ficar a amostra, porque a garrafa, ela é feita em duas partes, tá? Ela é colada, então você tem que achar a linha que une as duas partes da garrafa, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas ela tá bem aqui, ó, tá vendo? Tem uma linha. Então é essa linha aqui que é o ponto fraco, é o calcanhar daqueles da garrafa. Então eu vou, uma vez localizado o ponto da garrafa, né, eu vou tirar o araminho, foi invenção do Dom Perignon esse araminho, tira o araminho, pronto, e você sempre segura aqui, tá? Isso aqui pode escapar, tá? Então tem gente que fica conversando, ó, ó, conversando, e com a cara, com a garrafa pra cara, garrafa pra cara dos amigos, não. Você põe o dedo aqui e segura. Então, localizou o calcanhar daqueles da garrafa, o ponto fraco, já perdi de novo, é aqui, ó. Aí você pega a taça, ó, tá? Já subiu de novo. O problema é quando você não acha a linha. Ó, tá aqui, eu vejo aqui, ela vem até aqui. Então, você pega a taça e faz como se fosse um trilho, isso aqui, ó. Você faz assim, ó, tá vendo? Você faz isso aqui, ó. E voilà. Entenderam? E aí você não se preocupa, não tem caco de vidro aqui, não tem nada, tá bom? Você pode beber a champanhe tranquilamente. Só que o chato é que se você tá sozinho, por exemplo, sozinha, você vai ter que tomar toda a garrafa. Aqui em casa não é um problema, quando a gente abre a garrafa a gente consegue terminar. Mas, nem sempre é fácil. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, ajuda a divulgar esse vídeo. E lembrando que nós somos uma empresa de receptivo, tá? Eu tô falando de como abrir a garrafa de champanhe, mas nós oferecemos passeios pela França, traslados, visitas guiadas em museu. E é isso aí. Um abraço pra vocês. Dá um curtir, um like, compartilha o vídeo. Tchau!